Já comei meu banho e pelo visto ninguém acordou Eita que vida boa é uma dessa né menina Bora se levantar Uma banho Acordar pra vida Eita Eita Que preguiça é essa Não conheci vocês com mais disposição viu Pelo amor de Deus Acho que as únicas sim que estão bem dispostas mesmo pra tudo é tudo e quieto Porque aqui tá a caixa e a preguiça Não minha filha Acordar sextou meu povo Não é segundo ou não é sextou é o último dia Não é o último dia não Começando no final de semana é pra dar o boom Cadê os meninos de mamãe cirurgiado? Cadê? Cadê os meninos? Cadê? Bom dia Bom dia não Bom dia com bafo de bosta não Só sorri pra mamãe de longe Isso tá ótimo Bom dia Vai vamos Sextou O que é isso? Sexta? Sexta-feira Poxa Achei que era uma quarta-feira Não amor Aqui o dia passa sim comigo Tu não sabe como é Todo dia é um final de semana É Tá reclamando? Deus escuta viu Eu tô reclamando não Ah Achei que era um ponto tipo assim Meu Deus Deixa eu ter um final de semana Não aguento mais É pra poder agora Tem calma moço Tô calma Só tô um pouco Tô um pouco agitada só Acho que tô calma Não Fazendo uma linha múmia não Da de coberta da cabeça aos pés não Né? Cadê as visitas que nunca vão embora hein? A magia A magia o que mulher? Tô falando visitas que nunca vão embora Que visita é essa que chega Rapaz faz quatro meses de visita Que é isso? Delícia é Delícia é Começou com um final de semana Fazer quatro meses que esse ser humano está aqui Essa também chegou como visita Hoje praticamente mora Medo dessas visitas E ela ligeira se aproxima de quem né? Já foi visita que deu certo pra ficar Bora Acordar pra mim não Magia Né? Sextou hoje Já é sexta Cadê a princesa de mãe? Cadê ela? Cadê a princesa? Bora se levantar? Bora Tomar um banho Lavar a precheca Sexta Sexta-feira Já tô belíssima Já tá pronta Sexta Um dia complicado Isso pra quem não gosta de mim Que hoje eu acordei Tá bom amor Vem Hoje eu acordei num nível assim De me amar muito Então Já é complicado Tentar me colocar Numa situação Que eu fique mal Hoje Essa possibilidade Essa situação É excluída Porque eu acordei Com assim Com a minha estima Elevadíssima Pronto pra ir pra casa Meu amor Tá bom hoje? Vamos embora hoje De noite Passar o dia com você Aproveitar os últimos momentos Né meu filho Tem ainda O que? Mais oito horas aí Pra vocês Conversarem Se despedirem Aí agora Seja uma pessoa Não é carinha de choro não Essa hora não Ele não é cobrir o rosto não Ih migão Isso que queria ficar Era aqui Isso que era pra ir Só comigo Ele disse Por favor pastora Por favor pastora Vamos fazer Pedir pra fazer Vamos Vamos ajudar A gente hoje No almoço Viu E todo mundo Fazer faxina Na casa Vou botar A mulher Que cozinha Pra pastora Pra cozinhar Aqui pra nós Aí nós Vamos partir Nas coisas Camila E Miguel Vão ajudar Na cozinha Partindo Nas verduras Nas coisas Quem dos três Vai arrumar esse quarto Eu Quarto e banheiro Já disse né Pronto Tem a parte lá de fora Quem vai arrumar lá fora Eu Pronto E tem o resto das coisas ali Sala Meu amor Chegamos no mercado Depois de muito louvor De muito choro Mostrei a cidade Todinha a pastora Aí vou falar da minha história Fui mostrar a minha música Fui mostrar Ah meu amor Aí estamos aqui Vamos comprar as coisas do almoço O café Tá pronto Faz o tempo lá E nós rodando na cidade Eu mostrando as coisas a eles Foi uma turma E agora vamos comprar as coisas Pra essa abençoar Cadê ela? Ela pegou o carrinho Lasanha é? Não eu não Lasanha Você quer o que? Você quer comer o que? Não é Pode vir lasanha também Não é tudo Ítalo por favor Camarão né também Camarão também Não começa não Por favor Por favor Por favor Por favor Sol Sol Vou comprar o que você quiser Vou dizer nada Vou dizer nada Então bonita Olha linda Ai Solta a chupeta E vamos com o braço Descordou almoço Camila Camila Ô Miguel Fala alguma coisa Arroz branco Ela é diferente Tem um dia que ela tá Uma criança Tem um dia que ela tá Não sei Camila Camila Miguel faz alguma coisa Miguel Daqui a pouco ela Comprou pra Miguel E batendo pra chupeta Se brinca Ela vai botar o Miguel Pra chupar a chupeta Ó Se ela ouvir Se ela ouvir Já era Vem pastora Se ela ouvir Com vergonha de tu Miguel É Ele tá com medo De tu botar ele Ele tá com medo De tu botar ele De tu botar ele De tu botar ele Cadê ele? Aí, olha ali Agora eu quero ver Quero ver a prova Quero ver a prova de amor Agora Miguel pensando Meus amigos Olhando eu Passando por isso Foi a pastora Foi tua mãe, viu? Agora sim Eles são nossos bebezinhos Né, pastora? Meu Deus Que coisa mais linda É um recado Deixa eu ver Ela vai tirar Ela vai tirar Olha pra cá Amiga Wesley Wesley, olha isso aqui Olha isso aqui Olha isso aqui Gosta mesmo, viu? Gosta mesmo Ô pobre esse menino Agora ela achou um Aliás, agora ela achou uma doida pra vida dele Vim aqui no mercado e olha quem eu achei Como é seu nome? Davi da Silva e Norte Davi da Silva Aí você gosta da Laura, é? Nossa, eu tô comendo de Sinhal Tá ligado, igual eu Olha lá, manda um beijo pra Laura Vim cá Ai, que beijozinho Manda um beijão pra Laura, brincando Um beijo Laura, você é minha fofinha lindona Dá um abraço no tio, vem Você tá feliz? Eu tô bem Eu tô muito feliz Deu um abraço bem grande Ai, que abraço goto É porque ela é muito intenso Tá ótimo, vem andar outro, chegue Só não tava preparado, mas agora já tô Pode levar Agora vai, agora vai Isso Eu vou levar você pra conhecer a Laura, tá? E vamos acabar pra gente tomar banho de piscina junto Pode ser? É, a gente eu tô levando o guindaste Aí você vai levar o guindaste? Então toca, fechou? É o carro monstro Fechou, não fechou? Tá combinado? Solta um beijinho Diga assim, ó Laura Laura, eu gosto de você Você é meu amor Meu Deus Que coisa linda Vou levar você Tá aproveitando, viu? Já peguei o contato da sua mãe E daí vamos marcar pra nós bagunçar lá em casa Vamos Já vou fazer um pouco a minha vizinha Vamos Com o meu edilto É Arrubando a lancha o peixão Não, eles tão aqui em caixas eras Caxas eras? É É É o que isso aqui é agora? Deixa eu ver Tá bom, né? E o que é isso? Vai lá, vai lá Eu vou colocar o papai E pintar o cabelo Tu vai pintar o cabelo no Miguel de Rosa? De Rosa Aí ela já tá começando assim Ah, e verde também ficava massa Verde, verde Sabe o que ela falou ontem? Verde ia ficar Esse verde Se não pintar, não Eu termino com você Camila, acho que de verde ia fechar mais, viu? Eu acho que ir roda Vamos embora Que o café da manhã Tá esperando Que não é mais manhã É tarde, oi Ela tá na farmácia, viu? Camila, deixa Mudou? Aham, é verde agora Ele tá adorando Ele tá adorando Nada bala Quando eu acho que ele vai sair Correndo dela Porque ela tá botando Ele vai fazer mais moto Ele quer mais É real Estamos Na porta de uma farmácia Não É pegar tudo O que quiser, né? Não, a pastora é de Deus Ela não vai fazer Essas coisas assim, não Eu vou ver ali Um carro Um negócio Tão bonito, né? Pode pegar Um Tem mais coisas de ideia, não Viu? Vai, pega só a tinta, viu? Não vai fazer Aquele dia Igual aquele dia, não Viu, amor? Amor E aí, tudo bom? Tem tinta verde aqui? Tinta verde, tem A corrigatinha é bom trabalho Essa boneca tem Eu sei Aqui do lado Vai na frente Vai andando Dá não Dá sim, vamos Dá não, eu sei onde é Bota a Camila na frente já Descer e você ir na compra Por que eu e você? Você vai correr dela Você não é possível Que aguente tudo isso Não tem Vamos É ali, ó Lá, dobrando ali na frente E dobra ali Naquela loja que vem Naquela escova de rapapé Não sei de que Sei Sabe onde é? Sei, bate Carol, vai pra trás agora Porque a Camila vai na frente E tu também, amigo Chega Vai nem olhar a cor, não O tom, não Entra aí É uma surpresa Que ela tá fazendo pra você, né? Meu Deus Agora passa quem? Eu arrudei, né? Cozinha linda Fazer uma foto, bora? Camila Foi eu não Foi ela É, tá grande Pra fazer uma anotação já É um autista, né? Se eu for tão assim, ó Tá indo E vem cabelo e tudo, ó É E esse é do bom É mesmo, né? É que é muito seguro É só pra arrancar tudo aqui Pra cair tem que arrancar tudo Mas eu não gosto, né? Se eu for tão dessa aí Fica sem cabelo Não, isso aqui é bom Camila não pula É muito estresse, ó Muito estresse Chega aí, eu puxar outro Eu fico guardando os cabelos Então, pelo amor de Deus Guarda aqui, ó Tomarei, tu acorda uma peruca Eu fico assim, né? Eu tenho mania Tenho hábitos já Achamos Desceu, pastora? Achamos Mas pega ali o cartão com ele Posso agora, meu amor Chega Tu acha disso, Laura? O que que tu acha disso? Tu acha bonito? Acha? E ela quer pintar o cabelo dele de verde Ó Eu só tiro pra pintar o cabelo dele de verde Tu vai me ajudar? Vai me ajudar? Vamos perder a língua, vai Ó, quem eu achei, ó Eles que gostam de você, ó Olha lá, manda um beijo pra lá Olha o beijão Manda um beijo pra ele Que beijo gotoso Ó, o papai trouxe, ó Ó a mão na cintura O que eu trouxe? O que eu trouxe? Aham Eu trouxe Trouxe uma era pra mim Mas ela quer, eu vou dar pra ela O que eu trouxe? Foi buscar agora Nessa cadeira é a minha folgada Você tá folgada? Você é Oxi É a minha cadeira Folgada, né, senhora? Eu sento aqui, mulher Não tem nada não Quer que eu abro pra você? Não, hein Ameaçando, tá vendo? Todo mundo na mesa Agora que é a hora do café, né A hora do merendar Que já tá perto do almoço Que cara, o Rafa foi fazer Joguei um cuscuz Uma mussarela aqui Básica Um presunto E um caldinho da galinha de ontem Por cima Deu todo um contraste Pra gente Cada um com seus bons pratos de comida De fruta Com seus bons pão, né E com os pratos de comida Que tem gente que não tem fastidão, né Porque isso aqui na minha testa É uma fartura Eu digo o farto Diz o que, Lara? Dura Não Começa depois Eu não filmei antes, viu? Já fica quase que nunca, rapaz Já fica quase que nunca E aí, papai, vou fazer a tua, não E aí, papai, vou vir Papai, vou vir Papai, vou vir Perdeu o olho e peço Papai, vou fazer a tua Tá vendo? Ela caiu a altura E o teu, Laura? E o teu, Laura? E o teu? E o teu? Cadê a altura? Cadê a altura, Laura? Vai fazer não, né? Eu digo o farto Diz o que? Faz, mulher Pra gente bater palma pra tu Vai Eu digo o farto Diz o que? Personalidade é isso Vai fazer não, né? Beleza, meu amor Ó Quem é? Laura Que dedinho pequeno Você vai ficar de castigo, viu? É o que? É o que? Você vai ficar de castigo Não quero Terminado de merendar, você vai Você me deu o dedo, viu? Tá decidido E vai tomar um banho no chuveiro Não, por favor Vai Viu? Tu vai deixar coberta aqui na mão? Vou não Vem com o dedo Não Não, não venha não Faz o fartura Faz o fartura que eu perdoo Faz o fartura Faz o tura Faz Aí eu perdoo Eu digo o fartura diz o que? Não tem jeito Personalidade, meu filho Vai fazer não, né, Laura? Por que tu não faz o fartura? Por que? Por que? Vai fazer não Olha, responder não Vai ficar Por que tu não faz o fartura? Porque tu não faz o fartura Tá cansada? Não tá Conta aqui o povo o que tu fez Conta Conta Meu Deus Meu pai me tem feito isso não, bicha O que foi que tu fez? Conta o que foi que tu fez? Conta o povo Conta Conta Ai, ai, ai Foi sem querer, mulher Tu cortou, mulher Os dois pés do cabelo de pé E por que? Ele foi quebrar minha unha também Eu ficar calado Mas ele quebrou sem querer Aí ela esperou Ela esperou ele dormir Cortou os dois pés do cabelo dele E uma mecha desse Ficha É o que? Me vinguei, né? A minha unha quebrando O que ele fez, cara? Que ódio Mulher, e todo mundo ali Querendo saber quem foi Meu amor, né? Ela me tirou da mesa Pra revelar que foi ela Eu faço de novo Não é a amiga que quiser, né? É fácil Só tem uma coisa pra dizer a você Você não vai ficar de castigo Parabéns Você fez o que até eu queria fazer Eu tive coragem Se quer quebração Ia mexer com você Pode fazer de novo Balou Calce Tá bom Ainda bem, né, querida? Saí do castigo, né, amor? Cadê ele pra me dizer? Foi ela Foi eu, né, amiga? Foi ela Cadê? Ela disse que se vingou da unha Olha o que ela fez Com o cabelo de Theo Olha esse bicho Não falta a pessoa não Ninguém tem motivo pra fazer isso Eu vou puxar as câmeras Pra me ver essa cena É, melhor Ó Do dia 2 pro dia 3 Já vai ser cortada Deixa eu ver Cadê do outro lado? Deixa eu ver Olha a coisa menitinha Fazendo adrenais Olha o amor Quem diria Esse poste era tão absurdo Fazendo drenate É, tá só Tá absurdo aí Deve dar só cirurgia no nariz Mas eu tenho um absurdo É o que, mulher? Vai tomar teu banho de piscina, mulher O braço dele O braço de quem? Da sua reina aqui Ah, um abraço Tá bom Tá linda fazendo Agora esse quarto de vocês Tem um cheiro barbado, viu? Barbar de ruim De ruim Cheiro de suor Cheiro de dor Não Não tá, moça? Sou eu sincera Eita Truque É, né? Do meu nariz De vocês não tavam sentindo o cheiro Que vocês estão cirurgiando Acho que o menino abessurdo Não, esse aqui tá É, mais ou menos arrumadinho Tive que botar moral aqui no babado Porque senão ninguém arruma nada não, gente Muito obrigado Tive que botar Bey Tive que botar moral aqui no barco É isso aí De novo Tive que botar moral aqui no barco É, mas ou menos pra ver Então, ele vai vir Para o arroz Ou menos pra ver Ou menos pra ver